Talvez você não saiba, mas o órgão que mais se conecta com o nosso cérebro é o intestino. A comunicação entre esses dois órgãos é fundamental para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, para a produção de hormônios, neurotransmissores e para o metabolismo adequado. E é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Priscila Papacídero, eu sou médica neurologista, especialista no tratamento das dores de cabeça e antes de te explicar tudo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. O termo eixo cérebro-intestino indica uma relação bidirecional entre o sistema gastrointestinal e o sistema nervoso central. A comunicação entre esses dois sistemas, cérebro-intestino, é complexa e tem o poder de influenciar processos orgânicos que vão muito além da digestão, como o nosso comportamento alimentar, o controle dos sinais de fome, saciedade, nosso humor, a imunidade, a resposta ao estresse, a cognição e a dor. A ligação do cérebro ao intestino é feita através de um nervo, chamado nervo vago. Ele é o maior e mais complexo nervo craniano. Ele faz parte do sistema nervoso parasimpático, que é um sistema que controla as reações involuntárias do nosso corpo, como a frequência cardíaca, a respiração e a digestão. Mas essa relação cérebro-intestino vai muito além do nervo vago. Existem conexões indiretas que acontecem o tempo inteiro, através de mecanismos moleculares, que incluem a nossa microbiota intestinal, que antigamente era chamada de flora intestinal. Neuropeptídeos, mediadores inflamatórios, hormônios... Sabendo dessa conexão tão profunda, já é possível imaginar que tudo o que comemos é capaz de influenciar na nossa saúde cerebral, não é mesmo? O intestino é a grande barreira responsável por selecionar substâncias que entrarão no nosso organismo. Quando ele funciona perfeitamente, é capaz de permitir a entrada de bons nutrientes e impedir a absorção de substâncias tóxicas. O nosso trato gastrointestinal abriga uma imensa população de micro-organismos, que formam a microbiota intestinal. Esses micro-organismos são vitais para a nossa sobrevivência. Sem eles, não haveria vida humana. A composição da nossa microbiota é determinada por inúmeros fatores, desde a infância. Hábitos alimentares, uso de medicamentos, infecções, mastigação, tabagismo, qualidade do sono... São apenas alguns exemplos de tudo o que pode determinar a qualidade da nossa microbiota intestinal. Em geral, a microbiota intestinal é composta, em sua maioria, por bactérias promotoras de saúde. Mas, em pequena parte, por bactérias potencialmente patogênicas, que causam doenças. Alguns dos papéis mais importantes dessa microbiota são ajudar a manter a integridade da barreira da mucosa do intestino, proteger contra patógenos e auxiliar na absorção de nutrientes. A interação entre a nossa microbiota e a mucosa intestinal é fundamental para uma função imune adequada. Quando a composição bacteriana está alterada, chamamos isso de desbiose intestinal. Um paciente com desbiose intestinal apresenta inúmeros sintomas, como dor abdominal, distensão, maior produção de gases, má digestão, fezes mal formadas, candidíase de repetição nas mulheres, fadiga, dor de cabeça e mal estar. Este desequilíbrio da composição da microbiota tem sido associado a inúmeras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, além de doenças neurodegenerativas, como a própria doença de Alzheimer, depressão e inúmeras infecções. O estresse, por exemplo, tem um grande potencial de influenciar a composição da microbiota. Quando pensamos em estresse, devemos considerar tanto as situações de sobrecarga emocional, psicológica, mas também situações de sobrecarga física. Uma alimentação rica em fast food, privação de sono, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, todas essas situações colocam o nosso corpo no limite do estresse físico. Quando estamos estressados, há um estímulo para maior secreção de cortisol. Isso altera a composição da microbiota, levando a desbiose e aumentando a permeabilidade da barreira intestinal. Ocorre um aumento da absorção de substâncias tóxicas e uma maior produção intestinal de fatores pró-inflamatórios, as chamadas citocinas. Quando estamos estressados, há um maior estímulo para a secreção de cortisol. Isso altera a composição da microbiota, levando a desbiose e aumentando a permeabilidade da barreira intestinal. Em última instância, esse processo favorece o desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas a longo prazo, bem como o envelhecimento precoce. Inúmeras funções cerebrais, como a cognição, o comportamento e a dor, estão sob influência do intestino e da sua microbiota. No caso da enxaqueca, por exemplo, um estudo publicado recentemente mostrou que mulheres com enxaqueca têm menor diversidade de bactérias que compõem a sua microbiota. E um outro estudo em portadoras de enxaqueca concluiu que o uso de probióticos durante oito semanas foi capaz de reduzir a frequência e a intensidade das crises. Portanto, eu quero te dar aqui oito dicas para que você cuide bem da sua saúde intestinal e preserve a qualidade da sua microbiota. Dica número um, beba pelo menos dois litros de água por dia. A hidratação é fundamental para o bom funcionamento intestinal e a água é um dos principais componentes do tecido cerebral. Dica número dois, mastigue devagar. O processo de digestão dos alimentos começa já durante a mastigação. E é importante mastigar com calma, apreciando o sabor e a textura dos alimentos. A mastigação adequada é fundamental para evitar a desbiose. A dica número três é, consuma alimentos ricos em fibras, como folhas verdes, frutas, legumes, sementes, cereais integrais. As fibras são consideradas alimentos prebióticos, ou seja, elas funcionam como um nutriente utilizado pelas boas bactérias do nosso intestino e auxiliam na manutenção do equilíbrio desse nosso ecossistema digestivo. A dica número quatro é, consuma alimentos ricos em pectina, como maçã, laranja, pêssego e lixia. A pectina auxilia o alimento a se movimentar por meio do trato gastrodigestivo e agrega volume às fezes. Além disso, ela também auxilia no controle do açúcar no sangue e reduz os níveis de colesterol. Dica número cinco, reduza o consumo de açúcar e farinha refinadas. Esses alimentos são fermentados no intestino e são causa comum de distensão e desconforto abdominal. Dica número seis, reduza o consumo de gordura animal. O consumo exagerado de gordura saturada está altamente ligado às alterações do colesterol LDL, que é o nosso colesterol ruim. Isso aumenta o risco cardiovascular e, além disso, pode colaborar também com o aumento de peso. A dica número sete é, inclua fontes de probióticos no seu dia a dia, como os produtos de fermentação natural, por exemplo. O kefir, a kombucha, os iogurtes naturais. Os probióticos nada mais são do que alimentos repletos de boas bactérias, que irão te auxiliar a compor uma microbiota intestinal mais saudável. E a última dica é, consuma alimentos ricos em magnésio, como semente de abóbora, gergelim, linhaça, salmão, espinafre. Este mineral tem um efeito de relaxamento da musculatura da parede intestinal, favorece a motilidade do intestino e isso contribui com o bom funcionamento do trânsito intestinal, prevenindo a prisão de ventre, além de ser fundamental para a saúde cerebral. Legenda Adriana Zanotto